O véi, imagine só, quando essa Covid se picar, poder prestar de largar as palavras bonita, chamar todo mundo pra assar uma carne. Juntar paiinho, manhinha, vóinha, até cunhado chato tá valendo. Mas pra isso, a gente tem que se ligar no que faz hoje. Bote a máscara, véi. Para com essa onda de aglomerar. Demole pra Covid não, véi. Prefeitura de Salvador.